Olá, aqui é a Keyla, eu estarei realizando agora uma demonstração de estrutura feita dentro do Revit. Eu peço antes disso, que caso você ainda não seja inscrito no canal, pode clicar no botão abaixo para se inscrever. E pode estar também curtindo e compartilhando este vídeo nos botões abaixo. Semanalmente, ao menos uma vez por semana, eu estou disponibilizando este vídeo para você de forma aberta, para que eu saiba que estou indo no caminho certo e que eu devo estar continuando a realizar este trabalho. Então, portanto, eu peço para que você clique também, para estar curtindo e compartilhando este trabalho. Como é que é este edifício? E aqui tem este edifício completo, não estou vendo as paredinhas. O que está acontecendo aqui? A disciplina. A disciplina está estrutural. Se eu deixar aqui no estrutural, ele prevalece os elementos de estrutura. É isso que eu vou estar vendo nesta vista. Se eu passar para a arquitetura, ou para a coordenação também, ele mostra todas as categorias com igual prioridade. Eu vejo tudo aqui de todas as disciplinas, na arquitetura e na coordenação também. E lembrando da última vez, quando a gente coloca na categoria Map, de mecânica, elétrica, P de plumbing, EA hidráulica, quando eu coloco em qualquer categoria Map, ele coloca a arquitetura e estrutura nesse meio tom, meio semi-esmaecido, meio cinzinha, e colocaria a instalação predial em evidência. Aqui eu vou devolver aqui, por enquanto, acho que para a coordenação. Vou comentar uma coisa aqui, que eu prefiro deixar, quando eu estou fazendo a modelagem inicial na coordenação, só que daí eu esmaeço o vínculo da arquitetura, deixando ele em meio tom, para colocar em evidência a estrutura que a gente vai criar. Vai ser parecido com a vista da Map, só que ao invés de ver categoria Map em evidência, a gente vai ver estrutura. Como assim? Vamos lá. Vamos aqui no BG, vínculos do Revit, vou deixar ele em meio tom. O que é meio tom? Vou aplicar e já tiro a janelinha um pouquinho de cima para ver. Meio tom aqui ativo e apliquei. Dessa forma, ele coloca esse meio tom, meio cinza, 50% cinza. Vamos lá. E se eu pegar aqui a subjacência e aplicar, subjacência apliquei, repara, ele pegou e deixou subjacente. Aquilo que eu criei através, eu vou ver. A gente vai criar pilar agora e vai dar para ver. Então, ok. Dessa forma está aí. Se eu entrar aqui no térreo, vou entrar aqui no térreo, eu vou estar começando a fazer pilares, vigas e lajes. Estando aqui dentro do térreo, aqui na aba da estrutura, estou pedindo pilar. Pilar estrutural, CL de estrutural column. Aqui pegar e está fazendo aqui o pilar estrutural. Pedir aqui o pilar estrutural vai ser esse de concreto 30x30 do jeito que está aí. Ele vai crescer pela altura. Cuidado, não é pela profundidade, não. É pela altura. Vai pela altura até o nível de cima. Nível aqui, pavimento 1. Correto. Eu conferi, eu vou estar criando aqui de uma tacada só nos eixos. Nos eixos, eu tenho que selecionar quais eixos? Estes eixos aqui. Eu fiz um mega janelão de seleção. Estou selecionando tudo. Ele só enxerga eixo, é muito literal. Só que aqui em cima tem que lembrar de dar check verde, né? Concluir. Concluir, então. Concluir, já fiz. Deixa eu dar uma olhadinha ali na vista 3D. Na vista 3D, está aqui. E a gente vê através, por causa da subjacência, do meio tom subjacente. Então, isso aqui já está feito certo. E pilar cresceu pela altura. Conectando a base aqui do térreo até o nível lá de cima do pavimento 1. Eu vou estar voltando aqui para o térreo. Aqui no térreo. Então, vamos fazer viga. Lembrando que viga é comando BM de BIM. Estrutural BIM. Só que a viga cresce para baixo pela profundidade. Então, vamos lá. Pedir aqui a viga. A viga, ela vai... Não é de madeira, eu quero ir de concreto também. Vai essa 30 por 60. Se você não tiver, lembre de estar tipo duplicar. Você pode estar criando e dando a medida aqui na base, né? B de base e aqui no H de altura. Ok. Dessa forma, então, eu vou pedir aqui nos eixos. Vou selecionar todos estes eixos aqui. E aqui em cima, check. É isso aí. Já fiz a viga. Se eu quiser ver aqui na vista 3D, está aqui. Está certinho. Isso aí. Então, vamos continuar. Está faltando os panos de laje, né? Que ocorrem aqui. A laje 1, a laje 2, a laje 3. Vamos lá. Vamos estar fazendo essas lajes, então. Vou fazer a laje aqui. Vou colocar WF de wireframe. Opa, agora eu enxergo, né? Vai ter que ser feito aqui. Vamos lá. Aqui na aba da estrutura, agora eu vou pedir piso estrutural. Quem gosta de comando SB slab, né? Estrutural slab. Piso estrutural. Vamos pedir aqui o piso. Vou desenhar com retângulo, já que a área é retangular. Vamos aqui deste ponto. Cliquei. Até este outro ponto. Cliquei. É isso aí. Joia. E, dessa forma, está aí. Não esquece de lá em cima. Lá em cima, check verde, né? Isso aí. E está feito. Símbolo de armação, sinceramente, eu não vou querer não. Se quisesse manter, até poderia. Eu vou pegar e delete. É isso aí. Cliquei e deletei. Essa laje, cliquei nela. Eu me certifiquei que eu peguei ela. Essa laje de 20 centímetros de concreto 25 MPa. Selecionei ela e vou copiar. Vou copiar várias vezes. Então, vou copiar múltiplo ligado e ressingir ligado também. Vou clicar daqui de onde ele está. Cliquei. Vou copiar para cá onde ele vai ficar. Aqui, cliquei. Para cá onde ele vai ficar, cliquei. Para cá onde ele vai ficar, cliquei. E para cá onde ele vai ficar, cliquei também. Ask, ask. Vou dar uma olhadinha aqui na vista 3D. E na vista 3D está aí. Agora tem um comentário. Eu vou trabalhar com Ctrl-C, Ctrl-V. E eu vejo que o core, esse pilar, ele continua daqui para cá. Continua, continua. Então, o meinho parece-me que é igual. Só que a fachada, dá para ver nitidamente que a gente vai ter uma fachada mais reentrada para dentro. E uma mais saliente para fora, para cá. Então, com isso, nesses próximos andares, a gente vai ter que trabalhar com o conceito de fazer pelo menos dois pavimentos tipos. Da fachada mais avançada e da fachada mais secuada. Eu vou selecionar da Ctrl-C, Ctrl-V, porque o core é igual. Mas essa bordinha de laje, a gente já sabe que vai ter que fazer diferente. Então, vamos lá. Eu estou voltando aqui para o térreo. Vou selecionar, fazer uma mega janela de seleção. Peguei tanta coisa aqui. Vamos aqui no funilzinho de filtro e ficar só com aquilo que interessa. Eu quero aqui pilares, quero pisos e quero vigas, quadro estrutural. As outras coisas, eu não quero selecionar. Então, ok. Com a seleção correta feita, guarda ela no meu Ctrl-C. Tem o botão do Ctrl-C, se quiser, perto da tesourinha do Ctrl-X. E se quiser ter um pouco mais de certeza, eu posso até mesmo entrar aqui em uma elevação. E lembrar que eu quero colar aqui, alinhado com todos esses andares aqui. Provavelmente do primeiro andar até aqui o nível de cobertura. Só que na cobertura, depois, eu acho que vou deletar os pilares que ele vai fazer a mais. Outra coisa, lembra do VG, subjacência. Se achar mais fácil ver dessa forma aqui, é mais uma vez. VG é o primeiro a editar aqui em visibilidade e sobreposição de gráficos. Vou entrar aqui no vínculos do Revit, vou deixar meio tom e subjacência. Meio tom, subjacência e ok. Joia. Que daí ele fica nesse meio tom mais fácil de enxergar, né? Agora vamos aqui na modificar. Vou colar alinhado com os níveis selecionados. Vai ser do primeiro andar até a cobertura. Opa, vocês aqui. Joia. E ok. Deixa ele copiar e fazer. Só que a gente já sabe que vai ter que estar fazendo aqueles pequenos ajustes a mais. E fora que vai colocar pilar a mais aqui na cobertura, não se preocupe. A gente já pode pegar e estar ajustando então. Aqui a gente vai ter essas viguinhas, essas bordinhas de laje, né? A gente já faz esse ajuste. Deixe-me ver aqui no 3Z. É isso aí. Ele fez esses pilares a mais, né? Oh, meu Deus, né? Vamos deletar. Delete, delete, delete. Aliás, não é não, né? Eu vou dar um Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Porque eu acho que eles podiam existir ali na fundação. Então vamos lá. Vou selecionar todos vocês. Daí com Shift vou tirar aqui a arquitetura. E na verdade aqui em propriedades você nasce do zerinho da fundação aqui do estacionamento. E vai chegar até o zerinho do térreo aqui. É isso aí. Já aproveitei eles e mandei eles lá pra baixo, né? Só mexer aqui em propriedades. Opa, zerinho do térreo. Isso aí. Deve sair do zerinho do estacionamento até zerinho do térreo, jóia. Só que tem que fazer aqui o ajuste dessas bordinhas de laje, né? Dessas duas situações aqui de pavimento tipo. Tchau. Tchau.